E aí galera, beleza? Gente, no vídeo de hoje, eu trouxe, como vocês podem ver aí na thumb, eu comprei mais um colecionável da Imaginext, gente. Mas vocês não imaginam o quanto ele é bonito. Gente, olha isso aqui. Que perfeição. Olha, ele é gigante, gente. Quer dizer, eu achei ele muito grande. Eu sabia que ele era, mas não tanto. Ele é muito grande, acho que pelo vídeo vocês não conseguem ter uma dimensão. O leão eu já achei um brinquedo grande, né? Esse aqui ainda é maior que o leão. Gente, mas ele é muito perfeito, gente. Olha isso. Olha esses desenhos no corpo dele. Esses tons de azul e vermelho combina muito. Não é bem vermelho, é magenta. Não sei se a câmera vai conseguir pegar bem a cor, mas é um magenta. Na câmera tá parecendo um vermelho. Gente, ele é muito perfeito. Ele sai só um taco quando aperta esse botãozinho aqui, ó. Sai só um de elefante, né? Mas ele tá sem pilha, tá? Eu preciso comprar três pilhas palito. Gente, mas ele é muito perfeito. Muito perfeito. Eu achei a coisa mais linda. E aí ele veio também com os acessórios, gente. Essa carrocinha aqui que ele carrega, ó. Olha que coisa mais fofa. Olha isso, gente. Olha os detalhes dessa linha de brinquedos da Imagineco, gente. Olha os detalhes. Presta atenção, que coisa mais linda e perfeita. A carrocinha. Aí vem a poltrona, né? Que o homenzinho fica sentado, ó. Em cima dele, tá vendo? Olha que perfeito, gente. Olha isso. Eu acho tão lindo. E veio esse bichinho preguiça aqui, que eu acho que fica na carrocinha ali, eu não sei, né? Eu vou pintar ele dessas patinhas de preto aqui com a posca mesmo, e o narizinho, porque tá bem descascado, né? Não vai ter muita reforma não, viu, gente? Esse vídeo vai ser mais mostrando pra vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar de preto, e eu acho que eu vou passar uma cor onde tá meio apagada aqui. Eu acho que vai ser só. Tá? Porque não tem muito o que fazer mesmo. E veio esse homenzinho aqui, gente. Olha que fofo. Muito fofinho, né? Parece um homem das cavernas, um viking, não sei. Uma tatuagem de mamute. É muito detalhado esses brinquedos. Imaginem que, gente, eu amo. E quero comprar mais mesmo, muitos. Porque é lindo, né? São colestimáveis muito lindos. Tá vendo? Aí ele fica assim, né? Você põe a poltrona aqui. O homenzinho fica sentado aqui. Aí a carrocinha aqui. E esse bichinho, acho que fica aqui, não sei. Aí ele fica assim, gente, ó. Deixa eu ver se consigo virar aqui. Ui! Peraí, gente. Vai fazer do jeito mais fácil. Peraí. Sou burra também. Gente, antes que eu me esqueça, já se inscreva no meu canal, curte esse vídeo, tá bom? Pra dar aquele engajamento. Compartilha com o amiguinho. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Também comenta qualquer coisa aí, beleza? Bora, então. Aqui dá pra ver melhor, ó. Olha que coisa mais linda. Aí ele puxa a carrocinha e tal. Ó. Ó o CZ. Muito lindo, né? Perfeito. O homenzinho lá. Fica com ele errado. Aí. A carrocinha, o bichinho lá, ó. Gente, é lindíssimo. Eu tô apaixonada nesse colecionário aqui. Apaixonada. Olha o leão. Pra quem não viu o vídeo desse leão, tem aqui no canal, tá? Corre lá ver. Vou deixar aqui linkado, tá? Olha o leão perto dele, gente. Tá vendo? Ele é bem maior que o leão. E esse leão também é lindo. Vocês não vão se arrepender. Vai lá ver o vídeo. Corre lá, gente. Ele é perfeito também. Eu pintei só o rosto dele ali, né? No vídeo. Tava meio arranhando. E esse aqui eu vou ver se eu dou uma pintada aqui, ó. Pra não deixar tão fraco, né? Vou ver, gente. Se ficar bom, eu pinto, tá? Consegui chegar nesse tom aí. Eu não quero estragar também. Mas a parte em preto aqui, ó. Desse bichinho vai precisar. Porque olha. Como que tá arriscado. Tá vendo? Arriscado não. Arranhado, ó. Faltando tinta. O nariz. Eu vou passar a pusca nele. E aí, gente. Olha o que eu comprei essa semana. Sim. E olha que coisa mais linda esse neném, gente. Não é fofo? Tá tendo a... Pra quem não sabe, tá tendo a campanha do Garfield no Burger King. E aí eu comprei esse. É... Eu comprei só esse, tá? Porque foi o que eu mais gostei. Então, quando tem uma campanha, gente. Eu não compro. Tem muitos colecionadores que compram. Todos, né? Pra ficar o kit completinho lá. E... Não. Eu não compro. Eu gosto de comprar só o que eu realmente achei bonito. E que eu gostei. Tá? Se for dois que eu gostei, eu compro dois. Se for só um que eu gostei, eu compro só um. É... Igual agora vai ter a dos Minions, eu acredito. Lá fora vai ter. Eu acho que aqui também vai ter. Dos Minions, né? Do meu malvado favorito, quatro. Vai ter os Minions lá de brinde. E eu gostei só de um. Então, eu vou comprar só um. Mas vai ter vários. Então, eu fiz o mesmo com o Garfield, gente. Eu peguei isso aqui porque eu achei muito fofinho o Garfield filhotinho. Olha que fofo. E é uma avançazinha de apertar isso aqui. Lindo, né? Passando aqui, gente. Eu já vou passar a posca. Vamos ver se vai pegar, né? Acho que vai. Passar a posca onde ele é preto aqui, né? Depois eu vejo ali pra chegar no tom dos desenhos do mamute lá. Ver se vai dar certo. Acho que eu vou ter que fazer com o pincel. Diluir, jogar um pouquinho de tinta no pincel. Porque eu tô sem tinta preta, gente, aqui em casa. Tô com a posca. Preciso comprar. Como eu só tenho essa. Eu vou ver se solta um pouco de tinta e eu passar com o pincel aqui. Eu quase esqueci de falar, gente. Eu comprei igual a LX, tá? Esse daqui. Aí chegou... Poucos dias porque é aqui do mesmo estado que o meu. Acho que chegou em cinco dias, se eu não me engano. Tava previsto até pra chegar quarta-feira. E chegou ontem, dia 17. Então, eu já aproveitei pra fazer vídeo dele pra vocês. Eu acho que tem muitas pessoas que gostam. Gente, eu nem gravei passando o pincelzinho, os detalhinhos lá. Porque é muito minucioso, gente. Eu grudo ele quase na minha cara pra eu poder passar, tá? Mas já deu outra cara, já, gente. Fala sério. Olha que bonitinho. Ó. Muito legal, né? Agora é a parte mais difícil. Que vai ser tentar chegar nesse tom. Se eu não conseguir, gente, eu nem vou passar, não. Não quero que fique feio, não. Às vezes eu prefiro deixar assim apagado do que fazer coisa errada, né? Lógico. E como eu acho ele lindíssimo, o jeito que ele tá, então nem vou me importar se não der muito certo, tá? Olha aí, gente. Eu acho que eu consegui. Olha pra vocês verem, ó. Eu passei aqui. Tá vendo? Quase não dá pra ver. Eu acho que ficou bem bom. Ó. Bem semelhante ao tom, né? Igual não fica. É muito difícil, na minha opinião. Mas tá bem semelhante, ó. Tô passando aqui, tá ficando bem igual ao tom do desenho dele, ó. Eu acho que tá legal. Vamos tentar aqui de novo. Ó. Aqui tá bom. Vamos ver aqui do outro lado. Gente, acabou que eu tirei, tá? Eu até pintei assim, ó. Todas essas partes que tá mais apagada, eu pintei tudo. E acabou que eu tirei. Eu não gostei muito. A hora que secou, na hora que passou, tava igualzinho, gente. Mas a hora que secou, ficou muito diferente, tá? Da cor. Esse aqui já é manchado do brinquedo mesmo, tá? Tentei tirar, não saiu. E... E eu já vi que tava assim também. Então eu tirei, tá? Não ficou muito legal. E eu sou assim mesmo. Se não ficar legal, eu tiro. Às vezes é preferível ficar assim, mais apagadinho em algumas partinhas, do que ficar feio, né? Mas, enfim, gente. Ficou desse jeito, tá? Aí o bicho preguiça ficou assim. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Olha que bonito. Bem pretinho, ó, narizinho? Tudo bem pretinho, tudo sem descascado. Ficou bem bonito, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários pra... Qualquer coisa, tá? Pra ver se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tá bom, gente? De ver os brinquedos que eu vou comprando, tá? Pra coleção, tudo. Eu vou comprar mais Imaginex, porque eu gosto muito dessa linha, tá bom? E todos que eu comprar, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pra mostrar pra vocês. Se precisar de reforma, a gente pinta aqui junto, tá bom? Então tá bom, gente. É isso. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, tá? Até o próximo vídeo, gente. Fui!